Só pegar esse gancho pra entender duas coisas. Primeiro, eu percebi que você passa por uma série de desafios no sentido de ter que lutar com timidez, ter que buscar patrocinador, ter que dar o jeito de pagar as coisas. Qual que é o desafio mais marcante que você lembra, assim, que você teve que se superar muito? Que você falou assim pra mim, putz, pra mim isso é o que mais me pegou, assim. Nossa, assim, são muitos, mas eu acho que principalmente a parte financeira, não ter, tipo, deixado, porque muitas pessoas falam, ah, eu quero começar, mas é muito caro. Mas eu me abdiquei de muitas outras coisas pra poder fazer isso. Então, ah, ficar dois anos com dois pares de tênis, tipo, um tá lavando, tá usando o outro. E era isso na época. Então, eu me abdiquei de muita coisa ali naquela época pra poder, sabe, fazer o que você pode com o que você tem. Então, hoje eu posso fazer uma finalização, por exemplo, só com tilápia, que é um peixe que a gente mais usa em dieta. Só que na época eu não podia. Então, na época eu ia com um peixe branco, mais magro, que eu podia, que, assim, sabe, a dieta ia pesquisar onde vai estar mais em conta o arroz pra poder comprar. Então, era tudo assim, era tudo muito calculado. Era tudo muito, se abdicar de muita coisa pra poder manter no esporte naquela época. Hoje, graças a Deus, só que as pessoas, às vezes, não sabem de onde a Isa vem. Então, a Isa hoje, as pessoas vêm, a Isa que tem patrocínio de tudo. Graças a Deus, hoje, tudo que eu preciso pro esporte, eu tenho. Então, é biquíni pra competição, que também é muito caro, que eu tinha que também comprar na época. Deixei de pagar a faculdade, depois eu paguei. Mas falei, não, eu tenho que dar entrada no biquíni e vou pegar esse dinheiro. Ah, é tão caro assim o biquíni? É, na época o biquíni era mil reais. Hoje, o biquíni que eu uso é mil dólares. Poxa, mas é diferente? Não é o biquíni que eu tô imaginando de praia, tipo, não? Não, é biquíni cheio de brilho, cristais e tudo. É um biquíni mais caro, pra competição. Ah, pra fisiculturismo. É, mas os meus primeiros biquínis eram, assim, umas pedrinhas, assim, pintadas no biquíni. Aparecia, assim, alguma ou outra. Porque eu não tinha, quanto mais pedras, mais caro. Você não pode usar o mesmo em todos? Pode, pode. Aí eu pegava o mesmo que eu tinha, aí eu pegava um, aí eu ia lá, comprava umas pedrinhas, e aí eu mesma colocava umas pedrinhas, não os cristais, que elas usam mesmo, mas eu falei, vou dar uma disfarçada aqui. E usava esse mesmo biquíni. Mas, assim, a questão maior é essa. E às vezes, quando eu... Eu não imaginava um dia que eu ia viver do esporte. Porque, realmente, pra mim, aquilo era uma coisa muito distante. E aí eu vejo as pessoas hoje falando, né? Eu quero começar, mas quanto ganha? Nossa, isso me mata. Porque eu falo assim, cara, você tem que começar por amor. Eu fiquei dois anos... Eu nunca ganhei um centavo em dois anos. Eu ganhava suplemento e tudo. Só que eu amava aquilo. E, assim, eu comecei a ganhar alguma coisa quando eu me tornei profissional. Eu comecei a competir com 18 anos. Então, teve todo esse processo, comecei a competir com 18 anos. Porque eu não sabia que podia competir mais antes, mais nova, né? Antes dos 18. Virei atleta profissional com 19.